São Beto do Una, são exatamente doze horas mais oito minutos doze e oito. Começa aqui mais um programa São Beto FM Notícias, eu quero pedir permissão como sempre para entrar em sua casa começando aqui mais um programa São Beto FM Notícias, a gente leva sempre mais informação para ajudar você a montar a sua opinião. São doze horas e oito minutos no Relógio da Matriz, doze e oito. Hoje é quinta-feira, dia quatorze de maio de dois mil e vinte, graças a Deus, rasgando mais uma folhinha do ano. Graças a Deus mais um dia aqui vivo com saúde, tendo a oportunidade de trazer mais informações para vocês que sempre estão aí em casa, nos ouvindo aqui, com a graça de Deus, com saúde também para participar do nosso programa, para ouvir aqui as informações de São Beto do Una, de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Agradecer aqui a Rizângela Spindor que está em casa conosco, vai fazer o programa aqui como sempre faz conosco e também a Netinho aqui que está na edição do programa aqui, eu coloco a dos vídeos, imagens, a gente vem aqui com um modelo novo de programa, então a gente agradece aqui a equipe da São Beto FM Notícias, a Rizângela e a Netinho que faz comigo aqui esse programa. Doze horas e nove minutos, boa tarde Rizângela Spindor. Boa tarde, Motinha, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, uma excelente quinta-feira para todo mundo, como você disse, graças a Deus, estamos vivos, estamos fortes e firmes nessa batalha, Motinha, contra o coronavírus. Eu queria, Motinha, já iniciar o programa comunicando, vamos dizer assim, fazer um programa hoje em homenagem ao professor que faleceu, o nosso amigo, colega, professor Rivaldo Rodrigues de Macedo, ocorrido na noite de terça-feira, dia 12, em decorrência de um infarto. A gente dedica o programa hoje aos familiares, aos amigos, aos colegas, como eu falei, eu, você, de trabalho, do nosso amigo, professor Rivaldo, conhecido por Dinho, Motinha. Ele é professor lá do Cônigo João Rodrigues, muitos familiares, amigos, colegas de trabalho, usaram as redes sociais para homenagear ele. Então, hoje, a gente deixa aqui a nossa homenagem, que ele descansa em paz, Motinha, cumpriu a missão e agora está, com certeza, nos braços do Pai Eterno. Motinha. Pois é, era amigo meu também, a gente viajou muito para a Fabeja, formamos lá, estudando, e muitas vezes nos encontramos no ônibus, na rua também, a gente muitas vezes teve a oportunidade de estar conversando aí na praça, na rua, e infelizmente, nessa semana, teve aí uma complicação cardíaca e nos deixou, e aí o velório já foi ontem, rápido, ainda pela manhã, e nós não tivemos o programa ontem. Ontem foi a sessão da Câmara, infelizmente, a gente, quando tem sessão, a gente não tem o programa São Bento FM Notícias, e aí não podemos dar essa informação, então hoje, quinta-feira, já que a gente está aqui com o programa, a gente informa aqui ao pessoal, que o professor Dinho, professor de português, estava lotado no cônigo João Rodrigues, nos últimos anos trabalhando no cônigo, teve aí um problema cardíaco e faleceu, e o velório foi ontem. Então, claro, é um amigo, que a gente teve o prazer de conhecer, de trocar algumas ideias, conversar, sempre muito educado, nos deixou e, nesse momento, faz parte do andar de cima, está lá, ao lado de Jesus Cristo. Rezão, é lá. Pois é, Moutinho, vamos continuar com as informações. Temos muito o que falar hoje, bolecinha aqui de São Bento, do Brasil. Como você disse, não fizemos o programa ontem, então acumulou muitas informações. Pois é. Mas a principal, Moutinho, que está nos deixando, né, aperreados, tristes, essa semana, né, foi o surto de coronavírus, lá no nosso querido, né, abrigo São Vicente de Paulo. A gente tem matérias, pode falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, o Netinho vai colocar ali, a matéria, o anúncio, né, da prefeita. Débora usou a rede social dela, né, no dia, hoje é quinta, quarta, terça-feira à noite, para comunicar, né, que o abrigo São Vicente de Paulo, é localizado lá no Delmário Braga, é uma associação independente, ela não é governamental, ela é, vive de doações, né, tem outros pontos, tem Lachê, do Garanhuns, e tem, tinha 20 idosas. Entre eles, Zé Mochila, que é muito conhecido, Paulina, tem um pessoal mais conhecido, e outros, né, e aí, nesse sábado, dois adoeceram, e foram para o hospital, né, para o respiratório, tal, gripe, e fizeram os exames, né, mesmo assim, mas aí não resistiram e faleceram. Os exames ainda não chegaram, né, são seis dias, cinco, seis dias para chegar, e aí, doutora Michelle, profissional de mão cheia, que a gente não deixa de homenagear aqui, de elogiar, acho que uma das contratações, todo médico é bom, mas uma das contratações mais perfeitas que Débora fez é a doutora Michelle, né, e ela é a médica arretada. E aí, ela foi lá e, junto com a Aline, com o Débora, conversaram, tiveram a ideia de examinar logo todos os idosos, e aí foi constatado que 11, 11 idosos estavam, estão com coronavírus, e aí foi aquele aperreio. Né, Tinho está ali, quando estiver pronto, vai mandar para cá, o vídeo da prefeita conversando conosco. Pode, vamos lá, vamos ouvir a prefeita Débora Almeida sobre o assunto do abrigo São Vicente de Paulo. Hoje nós estamos com 31 casos. Nós tivemos um grande acréscimo de casos positivos confirmados. Esses 31 casos que estão aí, os pacientes foram testados e houve a confirmação do Covid-19. Desses 31 que foram confirmados, 12 tem relação com o abrigo São Vicente, que fica lá no bairro Delmário Braga. Nós tivemos, está com mais ou menos uns 15 dias, um idoso que residia lá no abrigo São Vicente, ele foi internado aqui no Hospital Municipal. Apresentava um quadro de pneumonia, ele foi testado, o teste foi negativo, mas a gente acreditava que era uma pneumonia e veio a óbito. No último sábado, nós tivemos dois idosos do abrigo São Vicente que apresentaram um quadro sintomático semelhante ao do Covid-19 e aí eles foram socorridos pelo SAMU, um à tarde, no sábado à tarde e um segundo no sábado à noite. Então, nós trouxemos esses idosos, eles vieram para o Hospital Municipal, tiveram atendimento, um deles progrediu, a situação progrediu e ele veio a óbito no dia seguinte. O outro idoso, ele está internado aqui. Então, surgiu um alerta, né, para todos nós. No domingo de manhã, a doutora Michele foi lá no abrigo São Vicente, examinou todos os pacientes, todos os idosos que moram no abrigo. A gente sempre faz, ela sempre faz essa visita, então ela tinha um histórico clínico desses pacientes. Eles estavam, clinicamente, eles estavam bem. Sim, apenas quatro tinham sintomas de uma gripe e aí a gente resolveu fazer o seguinte. Todos os idosos fizeram exames de sangue, nós escolhemos para ver se eles estavam bem e esses quatro que apresentavam sintomas, nós fizemos o teste hoje. E aí, desses quatro que nós fizemos o teste, três deu positivo. Então, nós resolvemos voltar no abrigo hoje à tarde e os 17 idosos que moram lá no abrigo foram testados. Os 10, né, desses 17, 10 testaram positivo, confirmando para o Covid-19, e o idoso que está internado no hospital municipal, que desde o sábado também testou positivo. Então, foram 11 idosos que testaram positivo. Lá no abrigo, moram, eram 20, nós tivemos dois óbitos, e aí dos 18, 11 testaram positivo. Um idoso já está internado no hospital municipal desde o último sábado, e os 17 estão lá no abrigo. Também foi testado, nós também fizemos o teste, nos funcionários do abrigo, e um deles testou positivo. Um outro, o teste foi inconclusivo, a gente vai estar repetindo daqui a 48 horas, 72 horas. O que é que nós vamos fazer? Como a gente já falou várias vezes, o idoso, ele, quando tem o Covid-19, ele tem, a doença, ela fica, ela é mais grave, os sintomas são mais fortes, e pode existir um agravamento do quadro clínico muito mais rápido. Então, a gente vai estar trazendo esses idosos lá do abrigo, nós vamos estar trazendo esses idosos lá do abrigo São Vicente, ainda esta noite, para o nosso hospital de campanha. Nós temos lá no abrigo, nesse momento, 17 idosos, 10 deles testaram positivo, e 7 testaram negativo. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade que eles também estejam positivos, até porque a gente tem testes, esses testes rápidos, eles dão muito falso negativo. Então, nós vamos estar trazendo, agora à noite, esses 17 idosos para o nosso hospital de campanha. Agora à tarde, nós agilizamos os últimos detalhes que faltavam. A secretária Aline, o secretário Hildo, inclusive ele está lá acompanhando, junto com a doutora Michelle, com a Alessandra, com toda a equipe, e o SAMU, as duas ambulâncias do SAMU, a nossa ambulância do SAMU, que é aquela básica, e também a ambulância do SAMU UTI, ela vai estar fazendo a transferência desses pacientes, desses idosos, que estão lá no abrigo para o hospital de campanha. Aqueles que foram, que já testaram positivo, eles vão ficar em uma ala, e aqueles que testaram negativo, a gente vai colocar eles em outra ala. É importante a gente trazer todos, porque com certeza, o ambiente do abrigo, ele está contaminado. E pode acontecer que, desses sete que testaram negativo, eles possam ser realmente negativo, ou podem ser positivos. Então, a gente vai estar trazendo para a gente estar acompanhando esses pacientes aqui no Hospital Municipal. Qual é o quadro, o quadro clínico desses pacientes neste momento? Eles estão bem, está estável. Quatro deles, na escuta pulmonar, que faz com aquele, eu não vou falar os termos técnicos, porque eu não sou da área de saúde, e vou assim, de uma forma legal, mas quando a doutora Michelle fez o exame, eles, quatro, apresentaram um pouco de secreção na escuta, então, um pouco de insuficiência. Então, ela, antes de levar para o hospital de campanha, eles vão ser avaliados, vai ser feito RAO-X, para se avaliar o quadro clínico pulmonar desses idosos, desses pacientes. E aí, a gente, agora, nessa noite, as duas ambulâncias, elas vão estar fazendo esse trans, trazendo esses pacientes do abrigo São Vicente, que fica lá no Del Mário Braga, aqui, para o hospital municipal. Então, dois funcionários foram testados, os que estavam no plantão, um deles, teve positivo, e o outro foi inconclusivo. Não deu para saber se era negativo ou positivo. Então, a recomendação é que todos os funcionários do abrigo, e suas famílias, com quem ele teve contato, com quem eles tiveram contato, eles fiquem em isolamento. a gente já entrou em contato com algum. Então, a orientação é essa. Agora, a noite, a gente vai estar fazendo essa transferência. Hoje à tarde, nós tivemos uma reunião com o governador Paulo Câmara, o secretário de Saúde estava, como também vários prefeitos de Pernambuco, e nós passamos para ele a situação. Na hora da nossa fala inicial, nós tínhamos no município a confirmação só dos três idosos. Ele já ficou bastante preocupado. Depois, quando nós colocamos a confirmação de mais nove resultados que nós tínhamos feito lá no abrigo, então, ele ficou bastante preocupado, acabou também de mandar mensagem para mim, se colocando à disposição. A Secretaria de Saúde do Estado vai entrar em contato, então, é uma situação bastante delicada. Então, dos 31 casos que nós anunciamos hoje, 12 casos têm relação ao abrigo. Nós tivemos também desses casos, algumas pessoas que já estavam internadas no nosso município, nós fizemos o teste e aí nós tivemos também algumas pessoas que fizeram laboratório particular e aí recebemos a confirmação. Então, são 31 pessoas confirmadas positivas no nosso município. a sirene aqui, aqui que entrou as imagens, vocês estão vendo aí as imagens, quem está assistindo, está vendo as imagens da noite. Essa matéria foi editada por Rizângela, isso foi terça-feira, à noite, a prefeita entrou nas suas redes sociais, acompanhadas aí por Naldinho, Oliveira, Débora Manso e a gente, eu e Rizângela, estávamos também mandando as mensagens, ela falando ao vivo. Eu vou trazer mais imagens. Ontem, todos os canais de televisão aqui do Estado passaram a situação de São Bento do Mundo, a gente separou a Globo, que inclusive a secretária Linde, secretária de Saúde, falou também, tinha que estar ali organizando, quando estiver pronto, ele vai dar um ok aqui para a gente colocar. A gente vai passar aqui para vocês, antes, claro, que a gente venha comentar, porque a gente tinha 14 casas, era 14. E aí, quando foi, isso na segunda, quando foi na terça-feira, fomos para 31, de 14 para 31. 11 casos foram do abrigo São Vicente de Paulo, um lugar que só tem idoso, e são idosos de 80 a 100 anos, ou até mais, tem idoso com mais de 100 anos lá. Veja o grau de perigosidade, de perigo que esses idosos passaram, estão passando. Ontem, as TVs, SBT, Record, Globo, Bandeirantes, todos os canais, através de suas TVs locais aqui no estado, fizeram a matéria de São Bento, foi a cidade do assunto, inclusive na coletiva do governador do estado, também foi citado São Bento do Una. Quando o netinho estiver pronto, ali, vai dar ok, pronto, solta aqui, vamos soltar, a Rede Globo de Televisão falou sobre São Bento do Una. no Agreste, ficaram doentes e foram levadas para o hospital municipal. As duas morreram. A Secretaria de Saúde do município fez o teste da Covid-19 numa delas, mas ainda não chegou o resultado. Mesmo sem a confirmação, a Secretaria decidiu testar os outros moradores do abrigo e o resultado foi surpreendente. Dos 18 idosos, 11 testaram positivo para a Covid-19. Todos vivem no lar do idoso São Vicente de Paulo, no bairro Delmário Braga. Eles têm entre 69 e 100 anos de idade e moram lá porque eram sem teto ou sofriam violência doméstica. Um cuidador do abrigo também testou para um hospital municipal para fazer exames. Depois, foram encaminhados para um hospital de campanha que foi montado numa escola do município. Fazemos contratações de alguns profissionais e ainda iremos fazer de outros profissionais para que possam dar um suporte a esses idosos no hospital campanha. Levamos os casos positivos e os negativos também. Para quê? Para que se esses casos positivos eles venham a apresentar algum sintoma, nós já iniciamos as medidas necessárias. Tecnicamente, todos estão estáveis e requerem apenas cuidados mínimos. Devem permanecer aqui por a propriedade da lei de 14 dias ou até que não haja risco para eles. Então, vocês viram aí uma das matérias que é da Rede Globo de televisão. A Globo fez a matéria também. Foi um dos canais que fizeram, foram vários, eu coloquei aí a do NETV de Pernambuco. De Pernambuco. Passou no Recife e a TV Asa Branca, o pessoal todo fez essa matéria. São Bento do Nonto foi destaque, um destaque negativo. Tem o pessoal comentando aqui, eu vou ler aqui os comentários, você pode participar do programa, como sempre aqui, o pessoal, Elisaldo Rodrigues, Keila Ferreira, um abraço também, Joséane, Joséane Gama Oliveira, a gente está muito triste, que Deus abençoe, restaura a saúde deles, Marinha José, vem mais aqui, Valadares, parabenizando aqui a prefeita Débora, Neide Araújo também, parabenizando Débora, Marinha Neide Lima, obrigado, João Pedro, o pessoal vai participando aqui do programa, Edivânia Santos, obrigado, você pode mandar, claro, aqui sua mensagem. Isso foi na terça-feira, na terça-feira que aconteceu, nós tínhamos 14 casos, fomos só 31, hoje nós estamos com 36, porque de 31, ontem, aumentou, não é, Rezângela, parece que deu mais 5, é isso? 31, fomos para 36, é isso? É isso, Maldinha, teve um aumento de 5 casos, pois é, na terça, na terça, porque foi o seguinte, na terça-feira nós tínhamos 14 casos, São Beto, 14, na segunda, na segunda, na terça-feira, com o abrigo, que deu 11, aí nós fomos para 31, por quê? Aí você vai fazer uma conta, vai juntar 14 com 11, vai dar exatamente 25, os outros 6, ninguém destacou, porque o destaque maior era o abrigo São Vicente, que foi logo 11, idoso, mas 6 foi, da cidade, 6, outros casos, não eram pessoas que estavam no abrigo, e ontem, no caso, nós fomos para 36, então mais 5, então em 2 dias, São Beto também aumentou 11 casos, em 2 dias, 11 casos em 2 dias, entre terça e ontem, e quarta-feira, né, então, tem que tomar cuidado, e nos idosos, eu queria, eu pedi nas minhas redes sociais, no meu Facebook, botei no WhatsApp, eu queria pedir oração, a você que está aí em casa, queria pedir que você rezasse, você que é católico como eu, que reze por esses idosos, são pessoas com mais de 80 anos, mais de 80 anos, tem deles que tem mais de 100 anos, tem cego, tem uns que já estão cegos, tem uns que são agamados, que não aguentam levantar, é tudo na mão, dos cuidadores, e só nosso Senhor Jesus Cristo, só nosso Senhor Jesus Cristo, só nossas orações, porque o próprio Cristo disse, quando tiver mais de um, rezando em meu nome, eu ali estarei e vou vir, então a gente tem que rezar, rezar por todos os assumidos, porque nós já chegamos a 36 casos, e hoje, se Deus quiser, não aumenta, mas poderá aumentar, 30, 36 casos, nós temos já em São Bento do Una, e no abrigo São Vicente de Paula, de Paula, num lugar que só tem idosos, debilitados, como disse a matéria, muitos deles, viviam na rua, outros foram tirados das casas, porque eram maltratados pelos parentes, estão ali, só com a graça de Deus, vivos, 11, estão com coronavírus, 11, estão com coronavírus, 7, fizeram o exame, deu negativo, mas foi exame rápido, estão também internados no hospital, de campanha, esperando o resultado, e se Deus quiser, não estarão doentes, mas pode aumentar, pode ser que sim, a pergunta hoje é como estão esses idosos, é a pergunta que todo mundo faz, e eu vou tentar conversar amanhã, amanhã nós vamos entrevistar a prefeita, e ela vai começar com ela a perguntar, como é que estão esses idosos, que a pergunta hoje é essa, como estão esses idosos, como é que estão esses idosos, como é que está o dia a dia deles, estão recuperados, estão bem, se Deus quiser, estarão, se Deus quiser, estarão, terça-feira, risada, foi uma noite de terror, eu jamais, jamais, eu nasci, na maternidade de São Bento do Una, nasci em 84, numa terça-feira, dia 18 de setembro de 84, até hoje, nunca tinha visto uma noite, tão terrível como terça-feira, parecia um filme de terror, daquelas que você só assiste na Netflix, sabe, em filme, a sirene do Samu, acionada, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, ela subia para os altos marciais, ia na Rua Nova, trazia dois idosos, três idosos, colocando imagens, o pessoal, sempre alguma imagem na internet, mostrando o pessoal entrando, no hospital, e graças a Deus, primeiro, a nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro a Deus, Pai, Deus Filho, e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e depois, aos nossos governantes, porque, primeiro de tudo, vem nosso Senhor, e depois, aos nossos governantes, porque, como dizia Jesus Cristo, tudo que está aí, quem está, governo, quem está, presidente, quem está, prefeito, quem está, vereador, é porque, nosso Senhor, deixou, porque, nosso Senhor, quis, e achou que era o melhor, para aquele momento, então, graças, graças, não estou fazendo política, não, estou dizendo aqui, a verdade, a verdade, graças a Deus, primeiro, a Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois, a prefeita Débora, e a sua equipe, o cônigo João Rodrigues, estava pronto, com leitos, prontos, para receber esses idosos, porque, você já pensou, se não tivesse, vocês já pensaram, já pensaram, se não tivesse, como é, e fazer o que, com esses 11, 11, que apareceu de uma vez, assim, de repente, um exame, tá, 11, com coronavírus, 11 criaturas, 11, 11 criaturas de Deus, debilitadas, com mais de 80 anos, com pessoas, que podem ter, até mais, tem de 100, e podem estar, entre esses 11, porque não foi dito, não revelada a identidade, você já pensou, você já pensou, o pânico, o que, o que estaria acontecendo, na cidade, graças a Deus, e ela foi espancada, e a prefeitura, foi espancada, foi chamada de doida, de tudo no mundo, por que tu não presta? Quando anunciou, que estava fazendo, um hospital de campanha, né, ia para 81 leitos, e o, teve muita gente, muita gente, que não entende, ainda, que essa doença mata, não é política, não, e criticando, não é só aqui, prefeito, que recebe nos outros, prefeitos, em São Paulo, tem, tem hospital, dentro do Pacaibu, Pacaibu, é um estádio de futebol, um dos estádios mais antigos, de São Paulo, que desfilaram, não jogava bola, não desfilava, Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico, Ademida Guia, sabe, hoje, é um hospital de campanha, improvisado, e recebe crítica, como recebem críticas, os prefeitos, que fizeram aqui, mas você já pensou, veja, lembra, eu depois vou recuperar, as imagens, e o vídeo aqui, eu vou recuperar com o netinho, para eu passar aqui, no programa, quando eu, lá atrás, eu dizia isso, minha gente, prefeitos, façam realmente, os hospitais de campanha, não espere, que uma pessoa, a doença, para vocês, ir montar um hospital, porque não dá tempo, a doença, a gente não espera, a gente não aguenta, dois minutos, sem respirar, imagina, se não, deixa para montar um hospital, quando tiver doente, sim, vai dar tempo, eu dizia isso aqui, quem é ouvinte assíduo, do meu programa, lembra que eu dizia isso aqui, eu reclamei aqui, quando muitas autoridades, vereadores, inclusive, gravaram vídeos, na sua própria rede social, contrários, eu disse até, eu estou, eu estou admirado, eu até disse assim, não, nunca imaginei, na minha vida, ver um político, ser contra um hospital, lembram, eu vou trazer esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela, no meu programa, eu disse isso, há dias, há semanas atrás, quando a prefeita, disse num programa, numa entrevista comigo, que estava entrando em contato com o governador de Pernambuco, para tentar trazer um hospital de referência para cá, tentar trazer um UTI de referência para cá, para São Bento do Una, e o pensamento dela, era pedir ao governador, que alugasse aquele prédio antigo ali do hospital, que é da família de Doutor Gil, do Zagra, não sei ali, é uma família, que é dona, não é municipal, ele é particular, e a ideia dela, é que o Estado alugasse, ali, consertasse, e fizesse um hospital de referência, e eu lembro que muita gente, inclusive políticos, e outras pessoas, levadas pelos políticos, foram contrários, e o argumento, era que ia trazer doentes, de outras cidades, para cá, e eu disse aqui, nesse programa, hospital não é para trazer, nem para levar doente, hospital é para cuidar, de quem esteja doente, quem quer que seja, e sabe o que aconteceu, Riz Anja? Tem pessoas de São Bento do Una, que já aconteceu, agora, essa semana, que ficaram na fila, esperando, passando mal, esperando, que o hospital daqui, conseguisse uma senha, uma senha, para, ser transferido, para outra cidade, seja Garanhuns, Caruaru, Recife, pode ir até para Petrolina, ninguém sabe, aonde tiver, veja, se nós tivéssemos um hospital de referência aqui, como a prefeita disse, lá atrás, lá atrás, que queriam um hospital, esses São Bento, se eu ficar aqui, eu disse isso, nesse programa, eu disse isso, nesse programa, que nós tínhamos que ter um hospital aqui, porque, esse hospital de referência, que a prefeita pediu, não é a prefeita que, que bota o médico, não, é o Estado, que toma conta, ela estava pedindo apenas, para ter um na sua cidade, porque o Estado não vai fazer, como fez, foi o Estado, que colocou em Garanhuns, lá não é a Prefeitura de Garanhuns, que toma conta do hospital, de referência, não, é estadual, o Estado aqui, manda, aluga o hospital, ou faz, ou faz não, monta o hospital, bota os médicos, paga os médicos, manda a, 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 a medicação, e você está me dizendo, essa semana, que inclusive, ainda manda mais 400 reais, por leite, é isso? É sim, cada leite de UTI, tem direito a, se, que estiver ocupado, não é claro, tem direito a esse valor, é 400 reais, foi um decreto do governador, inclusive, a gente já comentou isso, em outros programas, como você bem falou, está registrado na, na história, Exato, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, porque eu vou colocar aqui na tela, eu avisei isso aqui, que Deus o livre acontecesse, e olha aí, nós temos 36 pessoas com coronavírus, nós temos já uma parcela que, graças a meu Deus, graças a Deus, recuperaram, recuperaram, mas tem ainda 36 que estão na linha de frente, lutando contra uma doença miserável, lutando contra uma doença miserável, entendeu? E nós não temos um hospital de referência, porque só tem, aonde o governador, os governos, colocam, prefeitura nenhuma tem condição de segurar um hospital desse, é o Estado, e aí quando a cidade se candidatou, ou pensou em se candidatar, que ela pensou, não vai mandar para o Agreste, coloca em São Bento, estou à disposição, eu quero aqui, pensando no povo de São Bento, do Una, pensando em mim, em você, em você que está em casa assistindo, em você que está em casa ouvindo pelo rádio, quando colocou isso, aí tem politicagem, como tem, aqui ó, entre os comentários, você vê, gente, não, mas não tem, o argumento é que São Bento não tem um médico, não tem, não é São Bento que vai colocar não, Jesus Cristo, bota na sua cabeça, quando o prefeito pede, esses hospitais agora, que são, extraordinários, são hospitais que não é montado, quando o prefeito pede, esse tipo de hospital, é o Estado, que gasta com ele, ou vocês acham, que aquele hospital que está feito, de quarentena, lá em São Paulo, dentro do Pacaembu, vai ficar dentro do campo, Pacaembu é hospital? Não, ali, aquele hospital, é de emergência, para o momento, porque os hospitais, os que já existem, não dão conta, os públicos já estão ocupados, os particulares foram alugados, foram alugados já, e estão montando as coisas de quarentena, barracas montadas, para colocar, pessoas dentro, para salvar vidas, então, são esses hospitais, extraordinários, que não vai ficar ali, mas que São Bento, se candidatou, e veja, veja, o que a gente, ouviu, lembra de São Tomé, lá atrás da Bíblia, quando todos os apóstolos, não, o mestre, ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele disse, só acredite se vê, teve que tocar, nas feridas da mão, para poder acreditar, e nós, vimos isso aqui, e nós vimos isso aqui, então, eu estou só lembrando, isso aqui, para que a gente deixe disso, as redes sociais estão divididas, nós ainda vemos pessoas que, não, se for favorável, a quarentena, é taxada de esquerda, não, isso aí é o eleitor de Lula, eleitor de Lula, de Dilma, não sei quem, se for favorável, se acreditar, que as pessoas, estão se curando, que eu disse, não, isso aqui é eleitor de Bolsonaro, minha gente, vamos esquecer Lula e Bolsonaro, eles não sabem nem que a gente existe, mas Deus que pensa, é na vida, na vida das pessoas, tem família dividida, casa de política nacional, lá em cima, o presidente está lá, para o presidente do Brasil, eu só tenho a rezar, para que ele tenha muita saúde, que Deus dê sabedoria, que ele possa governar esse país, que ele é o piloto do avião, e nós estamos dentro do avião, então, eu não vou estar contra ele, porque se o avião cair, cai nós tudo, então, eu torço todo dia, rezo e bota minhas orações, ilumine na cabeça do presidente da república, para que ele possa fazer o melhor por nós, porque se ele é presidente, porque Deus consentiu, então, eu não torço contra o presidente, eu torço para que ele, para que ele, possa governar esse país, bem, sabe, e também, rezo para o governador de Pernambuco, para a prefeita de São Bento do Mundo, para os políticos do Brasil, que estão todos, presidentes, senadores, deputados, governadores, vereadores, mas estamos na mão deles, nós elegemos eles, através do voto, rezo e não, então, nesse momento, o que nós temos que, é rezar muito, rezar muito, deixa de ódio, é rezar muito, não deixa para abrir o olho, quando adoecer, Deus não livre um filho nosso, um pai, a mãe, a tia, a avó, não, vamos ver agora, rápido, vamos rezar agora, pelo próximo, vamos usar máscara, todo dia, só sai de casa, de máscara, evita, está 100% garantido, não, mas você está evitando, não saia de casa, sem máscara não, pelo amor de Deus, não saia de casa, sem uma máscara, pelo amor de Deus, não saia de casa, sem uma máscara, pelo amor de Deus, entendeu, não se junte uma turma, não vá visitar, sua mãe doente, pelo amor de Deus, não é, não é para fazer visita, não, a gente está quarentena, em casa, saia, só quem pode sair, quem puder comprar, compre, pela rede social, tem um, o grupo aí, é de casa, você liga para o supermercado, eu quero um quilo de açúcar, dois quilos de sal, um quilo de feijão, um pacote de cuscuz, o, 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 o supermercado, vai entregar em casa, qual é a dificuldade? Você não compra pizza, pelo telefone? Você não compra bujão de gás, pelo telefone? Você não compra água mineral, pelo telefone? Por que você não pode comprar feijão, arroz, farinha, também pelo telefone? Carne pelo telefone? Liga, 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 pelo amor de Deus, para o mercado, e compra pelo mercado, evite sair o máximo, evite sair o máximo, pelo amor de Deus, evite sair o máximo, porque nós estamos com 36 casos confirmados, fora os casos que já curaram, fora os casos que podem vir, e virão, e virão, 36 é hoje, amanhã pode ter muito mais, pode ser eu amanhã, pode ser você, amanhã, está pegando o vírus assim, ninguém sabe nem como é, nem como é que pega, ninguém sabe mais, só sabe que está, ninguém sabe como é que está, o que é isso aí, amanhã, depois de todas essas palavras suas, também assim embaixo, também acho, concordo com o que você está falando, e só para completar aqui, o programa já são 12h44, tem muitas coisas ainda para a gente falar, mas eu só queria complementar, porque muita gente ficou pedindo informação, contar os idosos, como está o estado de saúde deles, então a gente vem dizer aqui, que o estado de saúde deles é estável, eles não apresentaram, graças a Deus, sintomas mais graves, sintomas leves, mas, sem a necessidade de respiradores, mas, Motinho, o que me deixa mais tranquila, em relação aos idosos, é saber que tem uma equipe, aqui em São Bento, o pessoal trabalhando com amor, com carinho, estão cuidando bem dos idosos, até a nossa amiga Keila, entrou em contato com a gente, perguntando se os idosos estavam precisando de alguma coisa, e eu dizia a ela, eles estão cuidados, sendo cuidados com todo carinho, com tudo o que é necessário, para que eles se recuperem, principalmente com o amor dos nossos, o pessoal que trabalha com a saúde, não vou dizer nome para não ser injusta, mas toda a equipe da saúde, está dando toda a assistência, não só aos idosos, mas como você disse, outras pessoas também estão na luta, se recuperando, então tendo essa assistência, Motinho, então eu dizia a ela, Keila, vamos orar, como a gente pediu, você pediu, vamos orar pelos idosos, mais do que nunca, eles precisam da gente, porque a situação, como você disse, não é fácil, tem uma equipe excelente cuidando deles, mas a doença é muito perigosa, é muito triste, então com a mão de Deus, a gente tem que pedir, clamar, orar, rezar, com a religião de cada um, para que Deus coloque a mão em cima, e cure todos, a gente diz os idosos, não é Motinho, porque são mais frágeis, a gente já tem aquele carinho, aquele amor por eles, mas todos, todos que estão doentes, a gente pede a Deus que cure, mas a gente fala em especial os idosos, porque foi um surto, como você disse, a notícia foi geral, Globo, Recó, SBT, os blogos aqui da cidade, da região, porque foi muito sério, um surto e um abrigo, foi muito sério isso, eu estou aqui com, muita gente comentando, aí tem uma pessoa chamada, Wellington Borges, não sei quem é, está dizendo aqui assim, Motinho, só pede para o celular quem tem dinheiro, claro, qual é a diferença, só pede para o celular quem tem dinheiro, e só compra, estou dizendo quem vai comprar, e só compra na porta do supermercado, quem tem dinheiro também, ou está indo lá e ganhando de graça, eu estou dizendo quem vai comprar com dinheiro mesmo, estou falando quando vai comprar, se você puder comprar por telefone, como você não tem WhatsApp, compre pelo WhatsApp, é isso que eu estou dizendo, não saia de casa para ir comprar um quilo de feijão, você pode ligar e receber em casa, é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo, falando outra coisa aqui, ou estou falando inglês, mas não é, são pessoas contrárias, são pessoas, sabe, ignorantes, que ainda não botam na cabeça, não estou dizendo nada, estou dizendo só, se você vai comprar, você compra uma garrafa d'água, se você compra um bujão por telefone, faça também sua feira, para você não correr o risco de pegar essa doença, eu não estou fazendo política, não estou contando, diz quem era ruim, quem era bom aqui não, e eu sei quem é ruim, quem é bom, e quando quiser dizer, eu digo aqui também, não tem rapaz com ninguém, nem pensa que eu tenho medo, minha vida quem puxar, é o livro aberto, trabalhei com um monte de gente, um monte de prefeito, e todo mundo me conhece, não penso que aqui eu estou segurando, ninguém não, eu digo que eu penso, que eu acho que é verdade, então, o que eu estou dizendo nesse momento, é que, se você vai comprar, se você não compra uma pizza por telefone, conta sua feira também por telefone, agora, quem vai trabalhar, precisa trabalhar, claro que vá, vá de máscara, é isso que eu estou dizendo, quem puder, tem que ir trabalhar, eu tenho que vir, eu estou vendo aqui com o João, com o Netinho, a gente está aqui, está discutindo aqui já, fazer o programa de casa, pelo Skype, pelo Zoom, o Zoom, nós estamos estudando isso, claro, eu tenho medo de morrer, eu tenho uma filha com 6 anos de idade, eu tenho uma avó com 88, eu tenho mulher, eu tenho tia com 60 e tanto, eu tenho uma avó, né, avó nido com 93, eu tenho também, claro que eu tenho, eu tenho uma vida, eu tenho medo, só tenho uma vida, eu não sou videogame, que tem 7 vidas, bota start e volta, eu tenho medo, claro que eu tenho medo, mas o que eu estou dizendo aqui, é que quem vai comprar, pelo amor de Deus, se puder comprar, compre pelo telefone, agora quem tiver que ir trabalhar, como eu, como policial, tem que sair, como médico, o enfermeiro, o técnico, o gari que está aí limpando, são guerreiros, pense no povo macho, arretado, eu sou fã do gari, porque eu fui gari, concursado, eu fui eu, eu entreguei o concurso aí, na época do Padre Aldo, também não tem medo de dizer nome aqui, ninguém não, não pense não, sabe, não pense não, entreguei, mas fui, concursado, e trabalhei, com muita honra, e respeito muito, quer ver se eles não estão na rua, limpando a rua para você, que está criticando aqui, passar, o gari está aí trabalhando, o enfermeiro e o técnico, enfermagem, de 200 anos de profissão, 200 anos de profissão, tem enfermagem, esses guerreiros, tiveram na, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, na H1N1, ebola, toda doença do mundo, quando tem, é o enfermeiro, o médico, o técnico, enfermagem, está lá, lutando o peito, tem milhares no Brasil infectados, de médicos e enfermeiros, técnicos, que já morreram, inclusive, lutando, pela gente, por mim, por você que está em casa assistindo, lutando a vida, ou você acha que médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, não tem família, ou ele também não tem vida, é gato, é sete vidas, ele também tem vidas, sabe, e estão lá lutando, na linha de frente, quando chegou, os 11 idosos, quem estava abraçado, com o idoso, mesmo sabendo que ele estava infectado, com coronavírus, eram os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, estavam lá, 11 horas da noite, meia noite, abraçado, ou você pensa que a maioria das meninas, médicas, técnicas e enfermeiras, não tem filho, não tem mãe, não tem esposo, não estava pensando, mas é boa, profissional, está ali, e muita gente que é covarde, está em casa, escondido, no telefone, conversando merda, sabe, criticando, critica o prefeito, critica o enfermeiro, critica o técnico, o dele é criticar, o dele é falar mal do outro, vou rezar para você, eu vou rezar para você também, sabe, para que Deus toque o seu coração, e não espero que Deus, o livro, a doença dessa, chegue, para depois, você dizer, meu Deus, realmente era verdade, e eu vim acreditar agora, vou rezar para você também, por você também, sabe, pelo motorista das ambulâncias, do SAMU, a cozinheira, do hospital, as cozinheiras do hospital, que estão lá, os bichinhos cozinhando ali, para que tenha a alimentação balanceada, certinha, para o doente comer, sabe, o pessoal da limpeza do hospital, que é gari, estão lá, limpando, se a pessoa espirrar, se vomitar, se for, fizer xixi, eles estão lá, ó, prontos, pegados, e eles sabem que o paciente está com coronavírus, e eles sabem que pode morrer, mas estão lá lutando, então, se a gente puder evitar, toda a nossa própria vida, como a vida do outro, vamos evitar, estou pedindo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui a cor, vamos esquecer a cor vermelha, azul, verde, amarelo, vamos esquecer, vamos salvar a nossa vida, e a vida do outro, poxa, esse vírus é no mundo todo, não foi Bolsonaro que inventou, não foi Lula que inventou, não foi Débora que inventou, não é política não, tem gente, é política, que política, poxa, é mundial, saiu da China, chegou na Itália, foi para a Espanha, foi para a França, foi para a Alemanha, está nos Estados Unidos, nós passamos de 13 mil, 13 mil mortos, 13 mil, 13 mil mortos, o Brasil ultrapassou, e você ainda está pensando que é brincadeira? Não, não, isso é brincadeira, isso é a Globo, é a Globo, isso é não sei quem, você sempre bota a culpa no outro, caramba, o vírus está matando, chegou aqui, tem 36 pessoas em São Bento, até hoje, e a gente ainda está brincando, não, deixa eu mandar um abraço aqui, Rizan, não, peço agradecer aqui, meu amigo Marcos Pereira, grande amoroso de São Paulo, assistindo a gente, Nilda Silva, trazendo que também tem um pai com 95 anos, de mais idosos em São Bento, está em Jacobina, na Bahia, abraço, professor Silvio Oliveira, um abraço, Maeli, fazendo aqui, são todos iguais, vamos rezar, Romécia, abraço também, Adécia Cordeiro, Maiana Evaristo, Elizaldo, Ana Rita, Rafaela, que é enfermeira, José Daniel, Ana Rita, o pessoal todo que está participando, Alexandre Fernandes, Bartolomeu, Florencio, grande abraço, meu amigo Bartol, a todos que estão participando aqui do programa, Gisele Santos, o próprio Zé Antônio aqui, que critica o que se agota, Deus troca o seu coração, meu irmão, Roelton Borges, todos aqui, Margarida Vilela, você concorda comigo, ficou indignada quando ouviu algumas pessoas falarem que não criou o hospital aqui, é, é isso, eu fico indignado, sabe, a gente lembra das passagens da Bíblia, você lembra quando, quando, na passagem da Bíblia, quando Deus, disse a Noé que ia ter um dilúvio, não estava chovendo não, ou estava chovendo, ou eu estou doido, você que é católico, você que é crente, qualquer religião que seja, todo mundo segue a Bíblia, e aí, estava chovendo quando Noé começou a fazer a arca, estava não, estava o dia de sol, e Noé fazendo a arca, e eles ficavam a mesma coisa, esse é um doido, não vai chover, daqui a pouco, dilúvio veio, morreu todo mundo, você lembra da passagem de Moisés, nas pragas do Egito, Deus mandou mesmo mundo de praga, e veja se nós não teve a mesma praga, lá mandou os mosquitos, aqui já teve a dengue, lá mandou os sapos, aqui já teve os besouro, e tomem praga, Deus mandando, castigando, e aí a última foi o anjo da morte, você lembra da passagem, olha, mata o carneiro, Moisés dizendo, passa o sangue na porta, Deus vai soltar o anjo da morte, na rua, quem estiver na rua, e não estiver dentro de casa, e não tiver o sangue do cordeiro passado na porta, vai morrer, muita gente escapou, muita gente morreu, porque não acreditou, é o que está acontecendo agora, o povo não acredita, só acredita, Deus, tem que morrer alguém para acreditar, tem gente que está acreditando agora, porque viu 36 pessoas, tem gente reclamando da sirene, da ambulância, não, porque a sirene, a ambulância tem que andar com a sirene ligada mesmo, porque eles tem que andar rápido, e aí num trânsito, num sinal, os carros tem que abrir, é um alerta para que ninguém passe, que deixe o carro passar, porque eles estão com a vida ali, a pessoa morrendo, tem que ligar a sirene mesmo, tem gente reclamando da sirene, do SAMU, que é o mundial, todo canto, que tem SAMU, que tem ambulância, quando a ambulância está com uma pessoa passando mal dentro, liga a sirene, pé, pé embaixo, que tem que salvar a vida, e quem vai na frente, que tem que sair, moto, carro que estiver na frente, no trânsito do Recife, 200 mil carros, abre, para passar, se não abrir, é até multado, e aqui, eu vi gente reclamar até da sirene, só Jesus Cristo, com cacho de flor, na vida desse porco, nem de Bacamarte, Rezano, deixa eu lembrar aqui, da Arita Confecção, mandar um abraço, está na rua Joaquinabuco, com o menor preço da cidade, está sempre conosco aqui, um grande abraço, da Arita Confecção, como também do Outro Show, na motopestas mais barato, lá do lado da padaria de Dona Lídia, consertando aí as motos, e um abraço aqui, a minha amiga Lucineide, lá em Darinta Confecção, Rezano, hoje eu falei demais, porque eu estava engasgado, era para ontem, não teve o programa, e junto o programa de ontem com de hoje, tem meio mundo de matéria, tem vacinação, tem tudo, mas já é 12h56, Cafu já está aqui. Pois lá, Matinha, por isso que eu deixo o programa, muito rápido, juntou muitas informações, mas só para finalizar, da questão das sirenes, a gente ficou apreensível, pelo som, pelo aquele som, saber que os idosos estavam sendo transportados, doeu na alma, doeu no coração, Matinha, mas foi bom, para que as pessoas acordem, para a realidade, Matinha, só vou dizer rapidinho, Pernambuco, hoje, e ontem para hoje, já registrou mais 687 casos novos, do coronavírus, 600, sabe quantos óbitos, deixa eu te dizer, de ontem para hoje, 74 óbitos, meu Jesus, ao todo, ao todo, Pernambuco totaliza, 15.588 casos confirmados, e Matinha, 1.289 mortes pela doença, então, isso são números reais, não é número inventado, não é, são pessoas, é isso que me dói tanto, viu, saber que são pessoas, são pais, são mães, são filhos, irmãos, tia, tia, avós, inclusive, ontem morreu uma criancinha de um ano em Recife, gente, pelo amor de Deus, deixem a política de lado, me doeu no coração, quando eu escutei ontem, uma pessoa dizendo assim, ah, vamos pedir, exigir, pedir, exigir, a prefeita que faça uma sala vermelha, um líder político, que antes, muitos ficaram contra o hospital de campanha, aí quando vem o circo pegar fogo, me perdoe pelas palavras, quando vê realmente que o negócio está sério, é emergência, aí vem ainda mais com essa, exigir que a prefeita faça uma sala vermelha, quando poderíamos estar com o hospital hoje, aí com UTI, pago pelo governo do estado, não é pago pela aqui não, porque os hospital de campanha, como você disse no começo, é pelo governo do estado, né, mas não, se levantou um monte de gente e disse que era a opinião, respeitem minha opinião, era o que a gente ouvia agora, e agora as pessoas que estão doentes, e agora os nossos idosos, se precisar de um respirador, temos três aqui em São Bento, tem três, tem 36, tem 36, exato, exato, exatamente, não é isso, tem uma idosa, uma senhora aqui de São Bento, vamos dizer assim, um paciente, para não especificar, que está em Caranhuns, na UTI de lá, é complicado, motinho, eu só peço a Deus, que ilumine a cabeça, né, dos seres humanos, não só em São Bento, Pernambuco, no Brasil, no mundo, para acordar para a realidade, é preciso trabalhar, é, é preciso buscar o pão do dia a dia, é, mas só quem precisar, sair, sair com todos os cuidados, use máscara, faça a higienização das mãos, não dê bobeira, porque é real, não é político, não é ilusão, não é contra a carochinha, é real, então, motinho, são 12h59, só para terminar, parabenizo a prefeita Débora Almeida, ela já entrou direto em contato com o governador, como a gente viu aí na matéria, já explicando a situação do abrigo, né, abraçou todos os idosos, porque ela não trouxe só os doentes, ela trouxe todos, para fazer uma detetização, em todas as instalações do abrigo, e também para cuidar dos outros, porque pode ser que eles estivessem doentes também, não acusou o exame, então, parabéns Débora, você, mais uma vez, não nos decepciona, toma a frente como uma verdadeira líder, líder, de verdade, é assim, dá a cara a tapa, foi a rede social, passou duas horas, conversando com o povo, respondendo as perguntas, tirando dúvidas, conversando com o povo, não escondida, aparecer de 4 em 4 anos, para dar uma de bom não, Débora está à frente, realmente, e o povo está vendo Débora, parabéns, que Deus nos abençoe, até amanhã pessoal, ou até segunda, que amanhã tem um programa com ela, Deus abençoe nós todos, acordem gente. Valeu, Rizanjo, obrigado, pois é, é uma hora da tarde, amanhã eu vou conversar com a prefeita, semana eu conversei com o deputado Agraúcio Vitor, semana passada com o deputado João Campos, estou vendo, outro dia, todo deputado ter voto em São Bento, eu estou entrando em contato, para falar nesse programa aqui, porque aqui é democrático, e Rizanjo, eu faço minhas suas palavras, parabenizando a prefeita Débora Almeida, não é porque eu estou babando ela, não é porque ela está fazendo, se o Osso fizer, eu digo aqui, se o Paulo Afonso fizer, eu digo aqui, se o Paulo Baudim fizer, eu digo aqui, se o Batite fizer, eu digo aqui, se o Reginaldo Pofilo fizer, eu digo aqui, se o vereador fizer, eu digo aqui, se qualquer um, que estiver fazendo bem ao povo, nesse momento, eu digo aqui, nesse programa, o programa é meu, o programa é da rádio, o programa é do povo, eu tenho que estar aqui, para dizer a verdade, estou aqui preocupado, não, eu falo aqui o que eu quiser, não, estou com a baguinha para trás mesmo, eu digo e pronto, acabou-se, quem fizer aqui, eu digo, se não fizer, também eu não digo, tem que parabenizar quem faz, e é porque eu assumi aqui, para nesse programa, falar só coisa boa, porque se fosse para falar de quem não faz, aqui nesse programa também, aí, o bicho pega, porque eu não tenho medo não, não pense que eu não falo, porque eu tenho medo não, não falo porque eu não quero, eu quero falar só de quem faz, mas se tiver de dizer quem não faz, eu digo aqui, viu, não adianta estar com besteira, com coisinha, não sei o que, manda vídeo, diz o que eu disse, o que eu disse, está gravado, todo dia eu falo, viu, não pense não, são lá, mais dois minutos, chegando ao final do programa, rezar para Nossa Senhora, ajudar cada um de nós, Nosso Senhor Jesus Cristo, ajude, você que é evangélico, que o bom Jesus possa também, estar nos socorrendo, vem aí a voz do cancioneiro, com o meu amigo Zé Avelino, Cafu já está aqui, vai vir aí o programa cultural, para que a gente também escuta um pouquinho de música, de cultura, a gente possa sair, mudar um pouquinho, o pensamento, mas minha gente, o negócio é quente, o vírus existe, é mortal, ele mata, tenha cuidado, cuide da sua vida, cuide da vida dos seus filhos, tiver que ir para a rua, vá, agora vá seguro, vá de máscara, certo? Um abraço, amanhã a gente volta, se Deus quiser. ZYX 808, canal 285, Rádio Com, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do UNA, Pernambuco, Fique ligado, vem aí a próxima tração, Fique ligado, Tchau,